Então, acho que não é nada melhor do que mostrar uma boa música, seria trazer aqui então os nossos convidados essa tarde, que eu fico feliz em apresentar, até porque meu padrinho de casamento, Roberto Menescal, foi meu chefe, foi meu patrão durante muitos anos, estou casado até hoje, meu amigo Marcos Vale, músico, compositor, arranjador, dispensa comentários, ele não é padrinho meu, mas é meu amigo. E o meu irmãozinho Paulo Mendonça, que eu tenho um carinho muito grande, para poder mediar essas duas feras que estão aqui no palco. Com vocês, então, os bastidores da Bossa Nova, espero que o Brasil inteiro curta o que eles possam fazer aqui no palco. Ensaiamos bem, né, Paulinho? Foi, foi, está bem ensaiado. Gente, eu só queria agradecer ao Mazola, é um presente que ele me deu, em poder estar aqui com os meus amigos queridos, Menescal e Marcos, e poder ter essa conversa sobre o que é o melhor da música brasileira. Bom, vamos já, vamos começar? Se eu falar o seguinte, Paulinho, amigo, mas parceiro também, né? Parceria agora com o Carco. Acabamos de fazer uma parceria, abençoada pelo Menescal. Que muito me honra, que muito me honra. E nós já temos algumas, né, Paulinho? Já temos algumas. Daqui a pouco a gente faz um CD, né? É. Bom, uma vez feita essa introdução... Podemos? Em verdade, a história da Bossa Nova, para elas, existem muitas versões, existem muitos personagens, existe muita riqueza pessoal nessa coisa toda. E eu espero que agora, nessa tarde, a gente consiga, conversando com o Marcos e com o Menescal, ter uma visão, pelo menos, mais clara dessa história que eles viveram tão intensamente. Para começar, eu gostaria de perguntar para o Menescal, que é um bossa novista de primeira geração, se ele podia nos contar como é que a música entrou na sua vida. De que maneira? Na origem? Desde pequenininho. Como é que essa coisa bateu em ti? Olha, a coisa que eu me lembro, assim, mais antiga, é... Meu pai me deu uma gaitinha, né? Harmônica de boca, né? Uma para mim e outra para o meu irmão. Quando eu tinha uns... Sei lá, uns sete anos de idade, oito anos de idade, talvez, e meu irmão uns cinco, né? E, quando chegou de noite, eu falei para o meu pai, olha aqui, olha, essa mãozinha chamada Dó, Ré, Mi. Eu fiz... Meu pai falou, como é que você... Quem te ensinou isso? Eu digo, não era para tocar? Ele falou, era, mas quem te ensinou? Eu digo, não, não ensinou, eu conheço a música. Aí, surprez, saiu, né? Aí ele falou, Renato, meu irmão, vem cá, pega a gaitinha lá. Aí ele veio e falou, toca aí. Aí meu pai falou assim, puxa, cara, você tem jeito para música. Então, a gente ia se mudar para Copacabana e tinha uma tia que morava no mesmo prédio, que era professora de piano. Então, ele me botou na aula de piano. Eu fui estudar piano clássico, né? Mas muito chato, porque ela fazia... Aí eu falei... Aí ela, pum, uma varietinha no meu dedo. Rapaz, que doía! Eu digo, mas... Eu toquei, ela falou, mas não tocou como é a música. Mas não pode ser um pouquinho diferente? Não pode. Música é assim. Eu fui, aguentei um ano. Quando o dedo estava tão inchado que eu parei a aula, né? Aí resolvi não tocar mais piano, mas ganhou um acordeon e ficou. Aquele acordeon, até os 17 anos, quando eu descobri o violão. Eu estava em Espírito Santo, eu sou o Capixaba, né? E conheci dois caras do Rio que foram para lá. E daí em diante, a vida começou. E aí eu larguei tudo. Larguei até um pouquinho logo depois. Eu larguei meus irmãos, são arquitetos. Três irmãos arquitetos. E eu ia fazer exame para arquitetura. E para marinha. Por que marinha? Porque o meu pai falou, é seguro, meu filho. Ele faz para marinha e tal. Imagina, eu estou de branco, aqueles tocando o violão. E aí, e também para o Banco do Brasil, que também era uma coisa segura, né? E estava certo que eu ia fazer isso estudando mesmo. E aí, de repente, o Tom Jobim bateu na minha porta. Eu estava há um ano tentando conhecer o Tom Jobim, que é o grande mestre da gente, né? E, de repente, ele bate na minha porta, me convidando para gravar a trilha do Orfeu, do Carnaval. Eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, mas por que você está me convidando? Ele falou, porque o João Gilberto não pode. O João Gilberto já não podia naquela época, né? Ele não pode ir e aconselhou você. Aí eu fui e, no final, o Tom me chamou no canto e falou assim, Vamos acertar o cachê? Eu digo, vamos, quanto eu te devo? Imagina se eu vou ganhar um cachê de Tom Jobim. Aí ele me chamou para jantar e, no jantar, ele falou, O que você está fazendo da vida? Marinha, arquitetura? Cara, você não quer ser músico? Então, larga essa coisa toda, vai ser músico. Aí eu cheguei em casa cheio de moral. Parei, né? Parei. E daí a história está aí. Estou aí até hoje. Abençoado Tom Jobim, né? E, além das músicas, nos deu a Roberto Menescal. Nos deu muita coisa, né? Quer dizer, ele foi um cara incrível, assim. Ele ensinava a coisa para a gente sem dizer que estava ensinando. Aí ele falava assim, Essa música é sua, rapaz, estou gostando. Esse pedaço é assim? Esse pedaço aqui que eu não sei. É assim? Eu falei, não era, não. Mas agora é. Quer dizer, ele sabe. Não, não. Só estou em dúvida. Não, não tenho mais dúvida. Já sei como é que é. Marcos, como é que a música entrou no teu coração, né? Tem uma engraçada que tem umas semelhanças com o lance do Menescal, em termos de acordeão e tal, de piano. Porque a minha mãe tocava piano e minha avó era professora de piano clássico. O papai era advogado, mas gostava muito de música popular. Então, em casa, eu ouvia desde Beethoven, Bach, Brahms, que vinha através da minha mãe, até Noranei Jorge Goulart e Marchinha de Carnaval e Ari Barroso e, enfim, um monte de coisa que eu ouvia. E aquilo foi mexendo comigo, com o meu coração, em termos de música. E aí, quando chegou ali com quatro anos, eu comecei a me aproximar do piano da minha avó, era um piano armário, assim, né? E aí eles começaram a notar que eu teria uma tendência mesmo, assim, para a música. Me levaram para um curso de música clássica e detectaram, então, que eu tinha que estudar música clássica. Então, comecei, eu fiz estudo em música clássica em piano durante sete anos. E fazia um pouco o que o Menescal falou. Eu começava a fazer arranjos para Beethoven, arranjos para Bebá e Brahms, que a professora disse, você está louco, você não pode fazer arranjos para isso. Eu disse, não, mas é que eu podia fazer. Não, não podia fazer isso. Engraçado, parece com você. Mas eu segui o meu curso de música clássica, o que foi ótimo, porque até hoje, para técnica de piano e fora a harmonia, né? Porque, afinal de contas, a gente aprende ali Ravel, Debussy, Chopin, um monte. Mas depois eu larguei, caminhei para o acordeon, porque o primeiro ritmo que realmente, quando o garoto me chamou, foi o baião. O baião, o Luiz Gonzaga, Jacques Stompandeiro, aquilo eu adorava. Então, eu caminhei depois para o acordeon. E fui descobrir o violão, na época da Bossa Nova, com eles. Aí, quando eu chego ali, mais tarde, eu já tenho o piano, já tenho o acordeon. E eu ouvi do João Gilberto, ouvi do Menescal, Carlinhos Lira e Tom. Aí eu falei, cara, agora eu tenho que tocar o violão. O que não foi muito difícil, porque, como eu já tinha toda a parte de harmonia, tudo, era apenas aprender digitalmente. E cheguei, peguei umas aulas na academia do Menescal, com Carlinhos Lira. Depois teve o Paulinho Bertazzi. Peguei umas aulas, mas foi muito rápido. E aí, pronto. Eu estava estudando para ser advogado. Só que aí também chegou uma certa hora que eu falei, chega, vou para a música, através de um chamado de uma casa que tinha em São Paulo, chamado João Sebastião Barr, que era relativo ao Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro. E ele me chamou para fazer uma temporada. Foi nesse momento que eu tranquei minha matrícula na PUC e fui seguir a música. Boa escolha essa. A gente também te agradece por isso. E essa academia, Menescal? Como é que é isso? Essa academia foi a fonte de renda, depois que você saiu de casa? É, porque na hora que eu falei que eu quero ser músico, mesada cortada, claro, né? Comida, roupa lavada e casa, né? Mas aí, meu pai falou, realmente, olha, vai se virar. Porque é difícil um engenheiro, meu pai, engenheiro civil, entender que eu quero ser músico. Mas vai ser músico como? Eu digo, ué, eu vou tocar. Aonde? Onde que eu vou tocar? Não sei, né? Então, como é que você vai ser músico? Aí ficou o diálogo difícil. E ele falou assim, então se vira. Eu fiz um grupo de baile, tinha um conjuntinho que tocava nos bailes todos, né? E o conjunto era um quinteto. Então, o pessoal sempre pergunta, vem cá, era de quem o quinteto? Era de todos nós. Quer dizer, se o pianista arranjava o baile, era o conjunto dele, do Luiz Carlos vinha. Se eu arranjava, era o conjunto Alberto Menescava. E assim nós fomos fazendo, né? E é outra fonte, porque todas as meninas do Rio, da Zona Sul, pelo menos, é que tocavam um acordeon. Todas. Todas. Porque não queria mais tocar piano, porque tinha que levar o piano na casa do outro, não podia, né? Então, tocavam um acordeon. Era uma coisa horrorosa. Eu namorei uma menina que ela falou assim, puxa, gostaria muito que você fosse ao concerto que nós vamos dar no Copacabana Palace. Como era o nome do acordeon? Tinha dois professores, Mário Mascarinhas e Jorge Brás. Não, mas foi... Mas o Mário Mascarinhas era o... As meninas todas eram ali. Então, todas vestidas de baile, né? Aquele vestido de baile, com a cor de uma, aquela coisa pesada, horrorosa. Aí, quando... Eu fui embora, né? Fui embora. Não, claro. Fui embora. Nem esperei a segunda mão. Aí, ela telefonou. Você... Eu te encontrei. Eu digo, eu fui embora. E, nossa, o amor é impossível. Com a cor de um, impossível. Então, elas todas passaram a tocar violão. E todas queriam aquela batidinha do João Gilberto, né? Aquilo impregnou. E nós saímos muito pouco, mas abrimos a academia, né? Ah, deu uma casinha lá com algumas salas. Mas tivemos o Edu Lobo, o Marcos Valle, o Vandassar, né? O Vandassar, tudo como alunos, né? Da gente lá. Então, chamava academia de violão. Sabia nada. Mas, sabia aquelas músicas, né? E eles queriam, na verdade, todos eles, e elas também, queriam saber das novidades. Ah, é? Quem é que foi lá na casa do Tom? Ih, que bacana. E aprendiam a música, entendeu? Uma música ali, mas era a história, aquela coisa que elas queriam. Então, foi assim. A academia foi um ponto de encontro, mas que gerou, por exemplo, Marcos, envergonhado, encabulado. Que é uma diferença de, sei lá qual é a diferença que a gente tem. 4, 5 anos. Eu estou com 74, você está com? Então, nós estamos falando 6. Perguntou o quê? Não, eu estou com 74, você está com? Eu estou com... 80. 71. Então, 6 anos era uma diferença danada. O Marcos chegou todo encabulado, cheio de espinhas, a espinha fazendo assim, vermelho. Olha, tem uma música minha. Você fez música? Aí mostrou, cara, o que é isso? Sonho de Maria. Sonho de Maria. Eu disse, poxa, cara, tem mais. Quando mostrou as três músicas, eu falei, vou te levar. Levei nos cariocas, que iam fazer um disco. E eles já ficaram com duas, três músicas do Marcos, né? Então, sabe, foi assim, na academia foi saindo gente. Nelcinho Mata foi o único que não saiu. Nelcinho falou disso. Eu falei, Nelcinho, vai para a letra, faz letra, escreve. Ele chegou a gravar um disco. Tinha um disco com um grupo. Com um grupo de vocês. Que ele falou, nunca devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso. Mas foi assim, quer dizer, era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro. Que gerou o começo de muita carreira. E depois tinha, isso que o Menescal está falando, que é legal demais, é que como eu chego depois, eu sou da segunda geração da Bossa Nova, e, logicamente, era difícil você ser aceito, né? Quer dizer, você entrar naquele grupo de craques, né? Menesca, Carninhos Lira, Baden, Tom, e vai embora. O Durval Ferreira, Vinícius e tal. Quando eu entro, por causa do Edu Lobo e do Dorica Eme. Porque, quando eu comecei, o Edu Lobo tinha estudado comigo no colégio, no colégio Santo Inácio. Aliás, estamos gravando um disco juntos. Eu, Edu e Dorica Eme. Começamos ontem. Só para constar. Vamos lançar em março um disco, nós três aí. Cada um cantando música do outro. Mas, enfim, o Edu tinha estudado comigo no Santo Inácio. Aí, um dia, eu entrei no ônibus, chamava Lotação. Ele morava lá em Ipanema, na Barão de Ipanema, que ele morava com o pai dele, Fernando Lobo, que era um grande compositor. Aí, eu reconheci o Edu, né? Me chamava Gós Lobo. A gente chamava sempre assim pelos nomes. Eles me chamavam Costembada, que é o meu nome também. Porque a minha família é assim. Eu tenho um avô alemão, Costembada, por isso o Louro, e o resto é do Pará, Belém do Pará. É uma confusão danada. Ainda tem um tio lá que vem do Ceará. É uma mistura danada. Enfim, mas eu sou carioca. Mas, ali, eu encontrei o Edu e eu vi que ele estava com o violão. Eu digo, cara, é Gós Lobo, Costembada e tal. Eu digo, vem cá, mas por que você está com o violão? Não, porque é música para mim. Meu pai é o Fernando Lobo e tal. Eu sou muito amigo do Dorival Caymmi, filho do Dorival Caymmi. Eu digo, é mesmo? Ele falou, por que você também? Eu digo, cara, minha vida é isso aqui. Eu quero seguir música. Então, vamos nos reunir. Nos reunimos, fizemos um trio. Tinha tudo a ver. Esse trio durou muito tempo. Nós tocamos no Estado de Nova Ponte Preta, programa de Lúcio Alves. Mas o importante foi ali, eu comecei a entrar na roda, por causa do Fernando Lobo. E aí conheci Menescal, eu já tinha conhecido o primeiro encontro, na casa do Ari Barroso, pouco antes dele falecer, no Leme. Mas eu não falei com ninguém, eu era muito tímido, como ele diz. No segundo encontro, na casa de Vinícius Moraes, estava o Lula Freire, que é o letrista. E na casa do Lula tinha umas reuniões. O Lula disse assim, Marcos, você tem que ir lá em casa para mostrar essas músicas. Eu fui na casa do Lula e mostrei o som de Maria e para o Tamba Trio. E o Tamba Trio pegou a música e imediatamente gravou. E nesse dia eu pude mostrar as outras músicas para o Menesca. E o Menescal disse assim, cara, agora tem que te levar nos cariocas. Aí pronto, o caminho já estava aberto. Então, o Menescal, desde o início, foi uma pessoa, para mim, muito legal. Até hoje, sempre dando as discas certas. Obrigado, meu amigo. Eu ganhei 20% dele, não é? Essa parceria com o Marcos foi padrinhada também pelo Menescal. A gente estava almoçando e disse, como é que vocês não compuseram ainda nada juntos? Vamos fazer isso. É, foi. É, foi o que ele falou. Foi semana passada. Ele falou, pô, mas você e Paulo não fizeram nada juntos. Eu digo, não, por que não fazem? Eu digo, então, cheguei em casa, já mandei uma música, já mandou uma letra, já estamos trabalhando nela. Aí, falando da casa do Lula Freire, a gente pode falar da casa da Nara, que é o apartamento emblemático da Bossa Nova, o começo dali. Eu não sei, essa é uma pergunta também que eu gostaria mesmo de fazer. Bossa Nova, como movimento, é uma coisa que teve o mínimo de racionalização? É fruto da emoção com que vocês tratavam a música naquela época? Olha, foi uma coisa muito amadora, não é? Primeiro que a gente não tinha o nome Bossa Nova. A gente começou a se reunir na casa de Nara, quer dizer, eu falei, olha, tem um cara que eu conheci no colégio, que faz uma música bacana, Carlinha Lira, aí leva para lá. Olha, conheci um cara que faz letra, é um repórter e tal, Ronaldo Bosco, leva para lá. E fomos mostrando, fomos montando um grupinho que gostava das mesmas coisas, que a gente chamava, que a gente fazia um samba moderno, não é? Porque o samba canção imperava na época e a gente adorava aqueles samba canções todos. Hoje mesmo, vi no carro, né, cantando um, de repente... Cartola? Agora, não podia... Cartola, é? Não, foi, aquilo foi Ariba Rosa, cara. Ah, é? É, Folhas Mortas. Agora, era uma tristeza só, cara. As letras, o mais feliz era, Doria, hoje sou Folhas Mortas, que a corrente atrás fala, ó Deus, como eu sou infeliz. Esse era o mais feliz, né? Então, a gente resolveu o seguinte, vamos tentar fazer uma música... Pô, a gente... Nós fomos os primeiros caras a usar bermuda no Brasil, né? Quer dizer, porque veio um amigo nosso que trouxe uma bermuda dos Estados Unidos, então, nós tínhamos uma costureira que morava no aeropédio e toda a turma fez bermuda, né? Imagina, de bermuda falando assim, ninguém me ama, ninguém me quer... Não pode, cara. Então, a gente começou a virar um pouco, né? Era uma vez um lobo mau que resolveu... Podia até falar umas coisas escondidas que as mães não percebiam, que resolveu jantar alguém em lobo, né? E as mães achavam bonitinho. Ah, lobo jantou alguém. Tinha uma malícia, né? É. Tinha uma malícia ali, né? É. Então, foi assim, quer dizer, não tinha nome, não tinha nada. Até que um dia, uma cantora que frequentava a gente pouco, porque ela já era profissional, da mesma idade, mas já era profissional, foi Silvia Entelis, né? A cantora cantava uma coisa muito moderna na época. E um dia ela falou assim, vou fazer um show lá em Laranjeira, no centro israelita. Tem um clube lá? Tem, tem um clube ali, é. Então, vou fazer um show lá. Vocês não querem dar uma canja? Pô, tudo que a gente queria, né? Aí pegamos dois táxis, porque era um grupo de umas dez pessoas, e fomos. Chegamos lá, estava escrito assim, cartagem, hoje Silvia Telles e um grupo Bossa Nova. Eu fiquei sem jeito, falei, vem cá, o cara, para o cara que está organizando, será que esse grupo não vai ficar chateado da gente entrar? Ele falou, não, é que eu não sabia o nome de vocês, né? E botei e escrevi. Aí o Bosco, ele atrás, que era mais safo e tudo, esse nome é nosso. Então, a gente já foi para casa com o nome Bossa Nova. E Nara Menescal? Nara, musa de toda geração, de todo esse grupo? É, Nara era bem mais jovem, né? Nara devia estar na época, tua idade, mais ou menos. Ela tinha uns cinco, seis anos, cinco anos mais moça que a gente tinha. É, por aí, por aí. Mas uma cabeça lá na frente e um corpo também. Ela era desenvolvida das duas maneiras. E a gente não sabia, quer dizer, com o Ensinara, ela tinha 11 anos de idade. Eu achei que ela tinha uns 15, entendeu? Aí eu convidei, porque foi a minha festa de aniversário, 15 anos. Nunca tinha tido uma festa. Mas a mãe dos amigos meus me deu uma festa e eu saí convidando as meninas, porque a nossa turma tinha 20 meninos e 3 meninas, né? Então, não podia ter uma festa assim. E eu saí na rua convidando. Aquela lá do colégio passou e tal. E convidei a Nara. E foi aí que a gente se conheceu. Mas quando, na festa, o cara falou assim, ela tem 11 anos. Eu digo, não pode ser. É 11 anos. Aí fui conversar com ela, ela falou, tem 11. Eu digo, mas o que mais você faz? Ela falou, eu estudo piano, tenho três anos de piano. Ah, então, 14. Deu para a gente se enganar. Mas ficou sempre aquela amiga que a gente adorava e que escrevia as letras todas e cantava. Não queria ser cantora, né? Mas era a base da gente ali. Até que um dia foi cantora e estourou, fez sucesso. Pessoa adorável. Nara tinha um estilo próprio, né? Muito, muito. Total de cantar. Uma maneira completamente diferente. Não dá para encaixar. Era o estilo dela, né? Mas o estilo demais, né? Funcionava demais. Foi a mascote da gente, né? A musa. A musa. A musa. Nesse... De vocês... Ou seja, em verdade, me parece que o violão e o piano eram uma coisa secundária, né? Porque o que você gostava mesmo era de pescar e o Marcos de surfar, né? O resto foi complemento, né? Não tinha mais... É. Mais ou menos. Quer dizer, a gente tinha... Menesca estava sempre realmente pescando e eu gostava. Eu morava ali perto do Arpoador e nasci em Copacabana, né? E, naquela época, o surf era ali no Arpoador, né? Quer dizer, era basicamente ali e Praia da Macumba, que, aliás, agora sumiu, coitado. Caraca. Mas, enfim, mas a gente pegava onda ali. Então, eu vivia muito naquela praia. Mas, ali foi que, realmente, eu acho que a praia, o clima, aquela coisa toda da bota, tinha muito a ver com a bossa nova, aquilo tudo, né? Aquela coisa do verão, do sol, das mulheres bonitas e daquele clima todo gostoso. Aquilo ali me ajudou muito, sinceramente, a criar também músicas da bossa. As primeiras músicas que eu fiz foram muito feitas ali. Aliás, tem uma música, uma das minhas primeiras músicas, não sei se eu estou me adiantando, mas uma das primeiras músicas que eu... quer dizer, primeiras não. A primeira música, talvez um grande sucesso, eu te mostrei no arpoador. Eu estava no arpoador e, pegando onda, eu estava com uma prancha lá, aquela prancha de madeira, né? Madeirite, né? A gente chamava madeirite no pontão, era aquelas. E aí, o Menesca chega, ele tinha um fusquinha, né? E sempre que estava, tinha um violão. E eu tinha acabado de fazer uma música. Aí, eu chamei, Menesca, vem cá, deixa eu te mostrar uma música aqui. Isso depois de eu já ter conhecido ele e tal. E mostrei para ele o samba de verão. Que eu tinha acabado de fazer. Tinha acabado, a música minha, a letra do meu irmão, do Paulo Sérgio. E aí, o Menesca falou, Ih, rapaz, sai, você espera aí. Eu digo, tem certeza? Ele falou, só espera para ver o que vai acontecer. E, realmente, o cara estava com a razão porque a música estourou mesmo, né? Tudo lá foi a dor ali. Essa música tem mais de 80 gravações nos Estados Unidos, né? Hoje tem muito mais. Hoje tem mais. Tem muito mais. Hoje tem muito mais. Ela deve ter... Ah, põe aí. Ah, sei lá. Versões diferentes, mas quase 500 versões. Porque ela é muito gravada desde o pessoal de jazz, dos cantores, os cantores mesmo, americanos, até os DJs. Então, ela é gravada, 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 gravada. Ela não para nunca de ser gravada. Então, eu acho que está batendo aí perto nos 500 gravações diferentes. Caramba, eu vi em Nova Iorque, depois a gente vai falar, aliás, podemos até falar agora. Eu estava no Beardland, comemorando o meu aniversário, e vi a Stace Kent, no show da Stace Kent. A Stace Kent. E ela falando maravilhas do Marcos e cantando samba de verão. Depois, a gente teve o prazer de poder gravar a Stace. Dois anos depois, a gente gravou o Marcos e a Stace, mesmo o Beardland, com direção do Charles Gavanagh. É um show lindo. E tem ali, eu não trouxe, eu queria até trazer, mas eu acho que ia prejudicar o fluxo da coisa. Acho que é a versão mais linda da viola iluarada que é cantada pela Stace. É lindo aquilo. É, porque a Stace, a gente fez esse disco juntos, depois de a gente se conhecer, comemorando meus 50 anos de carreira, na época. E aí, só músicas minhas e tal. A Stace é maravilhosa, canta demais, é uma pessoa fantástica. E depois virou o DVD que nós gravamos no Beardland, lá em Nova York. O disco tinha sido gravado aqui na ex-Miranda, que hoje é Blue Note. E o DVD fizemos no Beardland. E aí a gente incluiu o viola iluarada que não estava no disco. E fizemos aquela versão ali. É lindo. E a mesma Stace, um ano depois, em Londres, também meu aniversário, eu vejo com o Menescal gravando com a Stace um disco lindo, lançado agora, lançado há pouco tempo, seis meses. Eu fiquei emocionado com a Stace falando do Menesca. Foi um depoimento lindo. Eu fiquei emocionado. não sei se ele ficou. Ele diz que não, mas estava emocionado. Foi um elogio digno de muita emoção. Ela é sensacional. E é realmente apaixonada pela música brasileira, especialmente apaixonada por esses dois caras. Ela é uma belíssima figura. Você sabe uma curiosidade muito grande? A gente nem conversou. Você sabe que ela tem esse disco agora que tem um parceiro japonês que ganhou agora... É o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel. E ela falando de mim, eu quietinho, um cara chega para mim e fala, está gostando, não é? Eu digo, é... Desculpe, quem é você? Ele falou, sou parceiro do... Aí que eu vi que era esse cara do Prêmio Nobel. Casu e Ishiguro. Isso. Parceiro do Jim Tollison, o marido da Stacey. Aí o cara do meu lado ali. Olha que coincidência. Bom, são essas... O dia que a gente pulou aqui, já chegou a Stacey, vamos falar do Boscoli, um personagem, outro fantástico da nossa música, com muitas lendas, muitas histórias a respeito dele. Eu acho que foi um encontro definitivo na tua vida. Até você me encontrar com o parceiro, não é verdade? São sempre definitivos, meus parceiros. Mas o Boscoli eu conheci também em uma reunião de violão, no comecinho. Ainda não falava em Bossa Nova, mas eu ia em uma reunião, que era um pessoal mais velho, que fazia uma roda, assim, de umas 12 cadeiras, e o violão ia passando, não é? Mas músicas bem... Bem diferente do que a gente gostava, assim. Mas eu ia, porque era o que tinha, assim, não é? Aí eu tinha o autor de... Eu tinha o Mandurinha que me fugiu da gaiola, que foi depois gravado pelo Simonal, não é? E aí, quando eu fui pegar um Cuba Libre, que a Bebeira era Cuba Libre, né? Eu fui pegar na varanda, assim, e eu ouvi uma voz e um violão bacana. Aí eu fui na varanda, tinha o Boscoli com um outro cara, Elton, e tocando Fim de Noite. Aí Fim de Noite, nossa, é uma das primeiras músicas, assim. O Chico Feitosa. Aí eu falei, posso ficar aqui? Ele falou, pode. Vocês não querem lá dentro tocar para o pessoal? Não, não, não. Aqui está melhor e tal. Aí eu fiquei com eles e depois levei ele na casa da Nara e ele passou a fazer parte do grupo. Mas era um cara mais velho, mas muito mais experiência de vida que a gente. Agora, um bandido total, né? Pô! Era o mau caráter mais simpático do Rio de Janeiro, né? A gente adorava ele, né? E o pessoal provocava para ele falar as coisas, né? E ele era rápido no gatilho, né? Você falava o negócio e imediatamente ele mandava de volta. Perdi a uma. Incrível, cara. Incrível. E mal, né? Tinha um cara na televisão fazendo, batendo no negócio, preparando o cenário, aí os três olharam e falaram, não, você que está mais mal vestido aí, pega a minha bolsa ali. Barra pesada. Mas eu me dei muito bem com ele. Ele, acho que me respeitou. assim, bacana. Claro que quando eu falava... Quem saía antes falava assim, pô, Ronaldo, livre a minha cara aí, né? Ele falou, não, não, o que é isso? Aí você ia, quando eu olhava para trás, eu falava, não, oi, cara, né? Estava já falando mal de você. Mas um letreiro incrível, né? Incrível. O Ronaldo, ele tinha umas coisas de letra bem típicas dele, que eram as imagens, né? O Vinícius era mais o poeta, né? Mas o Ronaldo era, é sol, é sal, é sul. Ele tinha essa coisa de jornalística moderna, né? Feito em um estilo totalmente próprio, né? Mas eu agora vendo aí, pesquisando aqui, para poder dar um sentido a essa nossa conversa, a primeira música é dura, hein, Menesca? É? A primeira música de vocês é dura. É muito ruim. Jura de pombo. Muito ruim. Porra! Nós fizemos duas muito ruins. Olha que coisa ruim. Era a história de um pombinho que marcou com a pombinha no encontro. Lá no Lido, né? Eles estaram com as quatro. Aí demorou, demorou duas horas para chegar lá. Ela falou, pô, você marcou comigo. Ele falou, ah, mas um dia estava lindo, eu vim andando, não vim, não fui voando, não. Uma besteirada, mas foi a primeira, né? A segunda também foi muito ruim. A terceira foi legal. Mas a segunda era a história do Luluzinha. Luluzinha, né? Luluzinha com aqueles cachinhos, né? E a gente falava que ela tinha um swing. Os cachinhos balançavam, né? Então, Luluzinha de vermelho, vestidinho alinhado, só namora o Bolinha, porque eu odeio o quadrado, né? Uma besteira. Mas, mesmo assim, foram gravadas. Tinha louco para tudo. Mas esse negócio da pesca motivou a grandes movimentos. Você quase afogou algumas pessoas. Tem uma história ótima a propósito disso do prefeito de Cabo Frio. Candinho, Menescal e prefeito de Cabo Frio. Como é que foi essa história? O rolinho de rico do sob dela. Eu era mergulhador. Fui um predador terrível. Dos maiores predadores. Hoje eu estou pagando tudinho, mas fui barra pesada. E levava o negócio do mergulho. Era pesca de mergulho, né? E levava muito a sério aquilo, sabe? Não podia ter piquenique, não podia ter bebida, né? Mas, um dia, a turma me forçou. Pô, gente, você sempre mostra foto, é bacana e tal. Um dia vamos. Então, foi o Candinho, que era um violonista muito bacana, foi Maria da Silvia Télio, e o prefeito também de Cabo Frio, mas o barco estava com o motor, problema no motor, né? E a gente consertando, e eles tomando todas, né? Quando a gente foi botar, o Candinho botou o óculos ao contrário, aqui, o óculos de mergulho, ele estava aqui. Era a cara limpa e o óculos aqui, de tão louco. E o prefeito mergulhou, e botou, eu não estou sabendo que ele ia mergulhar, né? Eu estou mergulhando, mas, de repente, eu olhei para o fundo, estava o prefeito no fundo de um cinto de borracha, alasca aqui, olhando assim, cara, quase, a gente trouxe, respiração artificial e tal, e salvamos o cara. Mas que não tinha nada uma coisa com a outra. Logo depois, a gente fez a turma da Bossa Nova novamente. Pô, você não leva a gente, Nara e os cariocas, os cariocas, o tamba trio, né? Todo aquele pessoal. Levei, foi aí que eu fiz até a música O Barquinho, né? Mas também, quando eu vinha entrando no barco, falei, não tem bebida, nem comida demais. É, sabe? É um lanche para a gente aguentar o dia inteiro. Aí, em vez de entrar num engradado de Guaraná, eu falei, ah, tudo bem. Mas eu li assim, Guaraná com rolha, não pode ser Guaraná. Não, Guaranazinho para a gente tomar, nada era rum. Então, não podia dar certo, como não deu. a gente já estava, o barco enguiçado, enguiçou. Cabo Frio, vocês sabem, não é que é? Se você olhar o mapa, Rio de Janeiro faz assim, aí tem uma ponta que é Cabo Frio. Aí, tem outra pontinha que é a Raio do Cabo. Aí, tem a Ilha do Cabo, dali em diante, África. Tem mais nada. É verdade, pode olhar aqui, Angola. Aí, a gente enguiçou, três horas da tarde, e nada do motor pegar, e nada de, a gente, já na manivela, porque acabou a bateria, né? Bateria do barco, né? Então, lá, o pessoal apavorado, e ficamos até seis horas da tarde, quando veio uma embarcação da Bahia, e, grande, uma embarcação grande, a gente fez, botou as camisas, as coisas, na ponta do remo, fizemos assim, eles vieram e deram a carona a gente. E fomos assim, fomos embora. Mas, no dia seguinte, na casa de Danaro Leão, o bolso que falou, como era o negócio da música, na dor? Eu falei, o barquinho vai, não, isso eu me lembro, daqui você está fazendo com o motor. Eu digo, cara, não me lembro, eu fazia aquilo para refrescar, toca, e morria. Toca, e fiquei brincando, toca, toca, e morria, toca, e morria. Morria. o barquinho vai, aí fizemos uma música também, brincadeira, foi feito samba de verão, a gente achava que não era nada, barquinho, foi embora. Ele está até hoje. O barquinho está navegando, vai até hoje, meu amigo. E vai navegar muito ainda. E vai navegar muito, tenho a menor dúvida. Marcos, a gente está falando do samba de verão, o Walter Wanderlei gravou e foi um estouro nos Estados Unidos. Isso acabou te levando para lá, a primeira vez, a primeira das vezes que você esteve lá. Na verdade, a segunda, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui com o Sérgio Mendes, eu tinha começado minha carreira, e o Sérgio estava fazendo o Brasil 65, e ele queria que eu fosse para lá, e primeiro eu recusei, aí depois acabei indo. E fiquei lá um ano e pouco tocando com o Sérgio. Foi muito legal, porque a experiência de tocar em vários lugares diferentes foi muito legal. Mas depois, logo que eu volto, o samba de verão, que já tinha estourado no Brasil, ele estourou nos Estados Unidos, com o Walter Wanderlei, que era uma coisa, uma surpresa total, porque uma música estourar instrumentalmente, com trio, numa parada de sucesso americana, era quase impossível. E era uma gravação bem simples dele, mas super swingada, que o Walter tinha um toque todo. Aí a música explodiu e tal. E o mais engraçado é que, depois que ela estourou com a letra, sem letra, aí o Norman Gimbel, que fez a letra em inglês, que é o mesmo que fez Garota de Ipanema, aí o Johnny Mads gravou, que é uma gravação maravilhosa do Johnny Mads, bem bossa mesmo. e uma cantora da época, chamada Connie Francis, que ela fazia vários filmes de surf e tal, americano e tal. E as três ficaram na parada de sucesso, ao mesmo tempo. Então, isso também foi uma coisa muito rara. Aí o Ray Gilbert, que era o empresário, o letrista e publisher, como é o editor, das músicas do Tom, aí ele quis ser apresentado a mim, e pediu para... o Tom me apresentou a ele, e aí eu acertei com o Ray Gilbert, a mesma coisa que, mais ou menos, o Tom tinha feito. Eu fui para os Estados Unidos, para fazer os programas de televisão costa-a-costa, Andy Williams, Johnny Carson, Murphy Griffin, vários programas assim. E gravei dois discos, um disco instrumental, chamado Brasiliens, The Music of Marcos Valle, com arranjos, com orquestações do Elmir Del Dato, e depois Samba 68, também com orquestações do Elmir. Aí fiquei lá uns dois anos, foi ótimo, porque essas músicas todas começaram a entrar no mercado americano. Depois eu voltei, mas anos mais tarde, esse disco, Samba 68, foi que abriu toda uma coisa de DJs para mim, na Europa, já na década de 90. Então aquela entrada a mim, embora eu tenha ido para lá, sei que fiquei só dois anos, porque eu voltei, foi quando eu fiz viola em Luarada, que eu gravei com o Milton Nascimento, que foi muito legal a volta também. Mas, de qualquer maneira, naquele tempo que eu fiquei lá, ele abriu totalmente o mercado para mim lá. E foi dessa vez que você quase fez um estágio no Vietnã? Rapaz, essa história é muito louca. Eu, quando fui lá, se eu pensar que isso foi a primeira ou a segunda vez, segunda vez, porque eu tinha cartão de residente, que eu tinha pego, na época do Sérgio Mendes, o resident card, o green card, naquela época não tinha o Trump, era mais fácil pegar essas coisas. Aí eu peguei lá o cartão, eu mal sabia eu que aquele cartão te dava não só os direitos, mas os deveres também do americano. Aí, quando chega lá na... bate um cara na minha porta, pá, 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 eu abro a porta e tem um cara imenso, imenso. botou uma carteirinha assim, FBI. Eu digo, bom, agora eu devo ter feito alguma coisa que eu não sei, porra, alguma coisa eu fiz. Posso entrar? Eu digo, por favor, você entra, entra aqui. E senta, eu estava com o meu irmão, não o Paulo Sérgio, mas o Flávio, estava me visitando. Aí senta lá e diz, não, puxa um pato, não estou entendendo até então. Não, você, eu digo, não, eu sou músico e tal, compositor, que beleza, não sei o que. qual é que tem a música? Eu cantei o samba de verão. Eu conheço essa música, eu gosto muito. Você quer saber o que eu estou fazendo aqui? Eu digo, sinceramente, quero, né? Ele falou o seguinte, irmão, primeiro ele se apresentou, Trump. Pois é, já era um Trump. Aí o cara, é o seguinte, você não se apresentou no exército, não se alistou no exército. Eu digo, eu? Aqui? Ele falou, é, mas por que eu tenho que me alistar? rapaz, você está com a idade, está tudo em cima aí, aí residente, você tem que se alistar. Eu digo, mas você não sabia disso? Eu digo, eu não tinha a mínima ideia, você tem certeza? Ele falou, não, eu não tenho certeza, eu sou do FBI, você tem que se alistar. Eu digo, cara, que loucura, tal, o que, ele falou, Deus, eu digo, então você vai, você tem uma semana para se alistar. E o cara saiu da minha casa, eu digo, cara, estou roubado. Eu estava gravando o samba em 68, eu liguei para o Ray Gilbert, falei, estou indo embora. Ele falou, que isso? Eu digo, teve um cara do FBI aqui em casa, dizendo que eu tenho que ir para o exército, que eu não sei, eu tenho que me alistar. Ele falou, não, mas pera aí, não é assim, se aliste, depois a gente vê. Cara, eu me alistei. Chegou a minha classificação, sabe qual era a minha classificação? 1A. 1A é o seguinte, amanhã, pega a tua arma, se veste e vai embora. Aí eu liguei novamente para o radio, estou fora, estou fora. Ele falou, não, pera aí, rapaz, você não pode largar o disco, eu digo, vou, não, vamos ao advogado, é fumar advogado. Não, você não, calma, eu digo, mas como calma? Não, a gente tem alternativas, eu digo, quais? Ele falou, você é brasileiro, você é casado, você tem problema de vista, eu digo, devo ter, então vamos usar. Espera, espera que você não pode ser chamado durante um mês. Eu digo, um mês, é o tempo de você gravar o disco. Cara, eu fui gravar o disco. Eu juro para o Deus, às vezes, quando eu olhava para a porta do estúdio, imaginando já entrando aquele cara com o uniforme, veste e vamos. Cara, gravei o disco assim, graças a Deus, o disco não tem esse clima. Mas depois, quando eu estava terminando o disco, e disseram, vamos mandar a outra classificação. Aí eu digo, ai meu Deus. Aí levaram dois anos para mandar a outra. Era a última. Eu passei de um A para, sei lá qual é a última, X, não sei o quê. Mas, cara, olha, se eu não tivesse reclamado, teria ido. Eu não sabia que o residente e você tem os mesmos deveres de guerra que o americano. Coisa louca, cara. Fui, quase que fui. Menesca, você participou aí de dois shows emblemáticos da Bossa Nova. Pelo menos dois que foram assim, entraram para a história. Um, o da Faculdade de Arquitetura, na Praia Vermelha, que tinha sido vetado na PUC por conta da Norma Benga. É verdade. A gente chamou a Norma Benga porque ela tinha feito a capa de uma revista, revista Cruzeiro, uma chat, nua só, assim, sabe, incluída, fala, ou, assim, aí os padres vetaram, não podia ter Norma Benga. Aí a turma da arquitetura falou, aqui pode. então nós levamos para lá e fizemos show lá, foi muito bom. Foi Jobim, foi todo mundo, cara, sabe, dar apoio a gente, assim, foi muito legal. A história da PUC, a organização era do Cacá Diegues e do Júlio Hungria, era isso? Não sei, da PUC era? Da PUC era, é um deles. Não sei. Ficaram vexadíssimos com o reitor, muito foi o reitor. Mas você não podia fazer nada, coitado, não é? Aí nós fomos para a arquitetura, foi muito bom, foi todo mundo, tem uma foto que eu estava vendo hoje, eu tenho uma foto, mandaram um recorte do jornal que saiu em Vitória, e as janelas todas lotadas de gente, e a gente não sabia que vinha, a gente ia achar que vinha, uma turminha ali, aí o cara falou assim, olha, tem que abrir o portão. Por quê? Porque eu estou varrendo ainda, porque a gente que varria, fazia tudo. Aí o cara falou assim, porque o trânsito está todo parado lá fora, logo no dia da gente, não é por causa do show de vocês. Eu não acreditei quando entrou aquela turma toda, e ali foi, a gente reconheceu que a música estava entrando, estava indo. Depois, e para o outro que você falou? Carne e Roll. Ah, o Carne e Roll. O Carne e Roll, você estava lá. Você não foi não, não é? Não estava ainda. Você era muito garoto. Não, não estava. Muito guri. Já estava no Jardim de Infância. Estava no Jardim de Infância. Mas foi muito bom também. Outra coisa, a gente não tinha noção que nossa música a gente já tinha ido para lá, nenhuma noção. Os caras convidaram a gente. Aliás, o primeiro convite, eu falei, cara, eu não posso ir porque eu tenho uma pescaria em Cabo Frio e tal. aí o Tom Jobim ligou. Menino, você não vai para o Carne e Roll? Eu não sabia o que era o Carne e Roll. Diga que eu marquei com os amigos meus lá, já está marcado há um mês. Ele falou, você tem que ir. Bom, aí tem que ir, eu vou, né? Mas foi sem saber de nada. Tanto que, quando nós chegamos lá no controle de passaporte, eu fui o primeiro a passar assim. Aí, quando eu olhei, tinha Gary Mulligan. Aqueles ídolos da gente de jazz, estava assim um grupinho deles. Aí eu voltei e falei, não tinha galera ainda, a gente não falava galera, mas, turma, olha a sorte, a gente chegando aqui, o Carnaval Adler, o Gary Mulligan, todo Modern Jazz Quartal. Aí o cara que estava recebendo a gente falou, eles estão aqui, vieram receber vocês, de nós. A gente não tinha noção que eles conheciam a gente, né? Bom, de noite eu já estava na casa de um, estou na casa de outro e tal, e a música rolando. Mas aí já tinham várias gravações das nossas músicas lá. Então, foi surpresa para a gente e isso abriu, abriu o mercado do mundo, né? Para a gente. Só eu que voltei. Eu voltei. Pois é, o pessoal ficou, você resolveu voltar. Não, resolvi não, porque eu tinha marcado casamento um mês depois, eu tive que vir, né? Você não... Não podia faltar, né? Yara não ia gostar. Yara não ia gostar, né? Mas foi engraçado que teve outra coisa, quer dizer, abriu a coisa da gente para o mundo, né? Mas acabou a turminha da gente. Aquele negócio de todo dia para a Casa da Nara, toda noite, aliás, acabou. Não teve... Aliás, aliás, que a gente não falou isso, uma coisa interessante, na coisa da Bossa Nova, essas reuniões eram vitais, Paulo, porque a gente se reunia, isso quando eu já estava no grupo, né? Quase toda semana, né, Minésio? Na casa de alguém? Não, três vezes o tempo, sei lá, quase todo dia. E o que que acontecia? A gente tinha que... A gente queria chegar lá com uma música nova que impressionasse o outro compositor, entendeu? Então, a gente buscava uma qualidade muito grande por causa disso, porque eu sabia que o Minésio que ouvi, Carlos, Caninhos, eu ouvi Tom, e vice-versa. Então, a necessidade de chegar ali com um negócio muito bem feito, não comercial, nada, não era para estourar, era uma coisa assim, de ser bonito. Então, eu acho que isso foi uma das coisas que a Bossa Nova nos deu, não é? Foi da gente buscar essa qualidade para poder sempre... É, hoje veio até uma pergunta sobre isso. Puxa, mas não tem mais movimento. Cara, você só fala por azar, quer dizer, a gente falava, né, pessoalmente. Pessoalmente. mostrava a música, hoje você manda a música para o outro, o cara recebe lá, Marcos te mandou por azar, certamente, ou e-mail, né? Aí você fez a lenda... Mas não é a mesma coisa. Imagina você fazer isso, bom, não é, é, imagina outras coisas você fazer também por azar, não dá, certamente não é, não é bom, não é bom, não é. Marcos, depois de você ter voltado, você teve uma série de bem-sucedidos discos, uma série de músicas estourando aqui, ou seja, Viola em Luarada, a gente falou do bloco do meu sozinho, Mustang, Cor de Sangue, Cor de Sangue, que foi um sucesso estrondoso, Capitão de Indústria. E no meio disso, ou seja, no meio desse sucesso todo, você resolve voltar para os Estados Unidos, ou seja, alguma coisa... Sim. Foi, o que rolou foi o seguinte, é, eu tive essas músicas todas, né, eu gravei vários discos em seguida aqui no Brasil, só que a ditadura, ela começou a mexer muito com a minha cabeça, na verdade, ela começou a me dar problema de censura, eu tive várias músicas, eu e meu irmão censuradas, né, Blacks Beautiful e tantas outras que... A Viola no Arado não foi censurada, eu não sei te dizer como, mas várias outras, era censura atrás de censura. E aquilo começou a me dar um problema, eu comecei a me tornar sem vontade para o palco, sem coragem de ir para o palco, comecei a perder essa vontade de me apresentar. Então, gravei até 75, aí, quando chegou ali, eu resolvi ir embora, eu digo, sabe uma coisa, eu vou dar um tempo fora do Brasil e fui. Sem nada, dessa vez, eu não tinha contrato nenhum. Mas, por sorte minha, eu cheguei lá, Sarah Vogan, estava gravando um disco lá com o músico dos Beatles, o Marty Page, que era o produtor, me chamou para eu gravar com ela, eu gravei uma música chamada Something. E aí, a Sarah já quis gravar músicas minhas, me chamou na casa dela, gravou Sabre Nesse É Só, The Face I Love, se eu me engano. Aí, eu conversei com ela, inclusive, dela fazer músicas brasileiras. Ela acabou fazendo discos com músicas brasileiras. Aí, depois disso, veio o Marvin Gaye, o parceiro do Marvin Gaye, que era o Leon Ware, e que eu gostava muito da coisa da Black Music. E aí, ele também quis fazer música comigo e fiz um monte de música com o Leon Ware. E depois, trabalhei também com o Ayrton Moreira, com o Flora. Então, quando eu vi, o tempo passou. Um grupo Chicago, não é? Ah, grupo Chicago. E o grupo Chicago, que eu gostava muito, que tinha essa mistura de jazz, meio latino e rock. Aí, também gravaram músicas minhas. Quer dizer, quando eu fui vendo, eu comecei a fazer uma carreira mais como compositor e cantor de estúdio com a Sara durante esse tempo. Até que, depois, eu resolvi, lá em 81, foi que eu digo, bom, agora o Paulo Sérgio falou, está na hora de você voltar, eu sou um livre que é gravar um disco com você e tal. Aí, foi que eu volto e gravo um disco chamado Vontade, Rever Você. E que o grupo, que o Chicago toca comigo, inclusive, o grupo Chicago. e se vulca, misturei um monte de coisa. E, daí, há dois anos, eu fiz um outro disco e aí tive uma música estrelar que estourou, tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Aí, essa música, ela teve uma... que era com o Leon Air, exatamente, um funk, baião, e a música explodiu. E aí, pronto, aí, realmente, eu já... a coisa foi mudando, eu fui querendo voltar para o palco, aí a ditadura também já estava no final, tal, então, aí foi que eu continuei a minha carreira no Brasil. Menesca, o... Estamos acabando. Vou pular aqui. Mas, Menesca, tem uma carreira, só para você falar também, aí, do como é que foi o comportamento de uma zona profissional, já que você, num determinado momento, se tornou executivo da Poligrã, não é? Ou seja, grande executivo da Poligrã, trabalhando com muita gente. a gente queria saber o que motivou essa tua entrada, essa motivação, e, principalmente, da saída. Ou seja, sair da zona de conforto no momento onde você estava no... da parte mais importante da indústria. A vida é isso, não é? De entrada e saída mesmo. E eu nunca pensei em ter um emprego, assim, fixo e tal, mas eu tocava com a Elisa Regina, na época, e fizemos mil excursões pela Europa, turnês e tal, mas eu achei que um dia eu precisava partir para o meu negócio, né? E a Elisa também, sabe? Estava meio dupla até assim. Aí, conversei com ela e tal, passando assim, quase um mês conversando, ok, então, você me monta uma banda e eu vou montar a banda e tal, e vou sair. Aí, falei para o Midani, que era presidente da Poligrã, na época, não sei, se chama Philips, e a gente andava na praia todo sábado, a Copacabana inteira conversando sobre música, a música estourando, né? O crescimento do mercado, fantástico. Aí, falei para o André, André, estou saindo. Não, não é possível, cara, não vai fazer isso. Pô, tão legal o trabalho teu com a Elisa, você já traz tudo aqui prontinho para cá, a gente não tem um problema. A Elisa era uma pessoa difícil, assim, com a companhia e tal. Aí, ele falou, tem certeza, André, está resolvido, então, eu quero você lá, na Poligrã. Pô, para quê? Eu quero você entrar como produtor, depois você faz uma preparação e vira diretor artístico em menos de um ano. Eu falei, mas tem que ir todo dia, né? Eu nunca tinha tido emprego, tem que ir para a cidade todo dia, tem que ir. Aí, foi, né? E, logo no começo, eu tive sorte, caí na minha mão alguns discos que foram sucessos, aí, conheci essa figura aqui, Mazola, que era lá técnico, abusado, e botava, olha, olha, bum, botava pedal, tipo, está alto, Mazola, não, vamos lá, pum, pum, tinha uns discos, uns discos, pedal, era o primeiro plano, cantou lá atrás, né? Mas, fomos aí, fomos trabalhando, assim, pô, Mazola, vamos lá. E, ele foi também, experimentando as coisas, mostrava, olha aqui, fiz isso aqui, o que você acha? cara, faz tudo, faz tudo, aí, já pegou Raul Seix, já produziu, pegou, e foi produzindo, todo esse pessoal, Então, já foi embora, e eu fiquei lá, fiquei, fiquei, Mazola saiu, quando o Midani saiu também, o Midani foi para Warner, falou, você vai comigo? Não, não vou não, acho que está na hora também de me libertar. Aí, ele falou, eu preciso do seu primeiro cara, aí, digo, Mazola, pode levar? Pode levar, claro, pode levar quem você quiser, André, que é mestre, assim, e fui, eu fiquei mais cinco anos, é, uns cinco anos na Poligrã, e a música começou a me puxar de volta, aí, a Nara Leão novamente, e a gente fez um, eu não tocava, não tinha nem mais violão, não tinha nem violão em casa mais, e a Nara queria fazer um disco de violão em voz, e a gente fez, o disco foi para o Japão, o disco estourou no Japão, aí, fomos embora, e a Nara partiu também para a dela, não é? E aí, eu fiquei músico, novamente, graças a Deus e graças a Nara. Graças a Nara, não é? Foi isso, assim, só, só, Marcos, uma, uma, nessa tua descoberta pela, pela Europa, não é? Tua tua música, nesse, esse trabalho todo, é, isso teve uma repercussão enorme, continua tendo, felizmente, não é? Está aí, você diz uma coisa que é muito interessante, eu fiquei, eu li em algum lugar e até anotei, porque você diz que esse pessoal mais jovem fez de mim algo muito importante, me colocou em permanente contato com a minha própria música, eu achei isso muito interessante, muito emocionante, o que você quer dizer? É, é o seguinte, é que, esse pessoal jovem, tanto do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, os caras que gostam da minha música, e quando é teu fã, assim, eles pesquisam, os japoneses, eles pesquisam, eles pesquisam tudo que você fez, é, é, é minucioso o trabalho deles, eles vão, então mergulham num disco teu que você gravou, não sei quando, numa faixa, três, um detalhe de um acorde que tinha lá, e que você não presta mais atenção nisso, porque já foi, e eles me fizeram fazer isso, Marcos, aquela música que você gravou na Odeon, na época que ela chamava Odeon, Yamaha, aquela terceira faixa do disco Mustang, Cor de Sangue, aquele que acorde, o que é aquilo de, pera, deixa eu ouvir, né, deixa eu ouvir, então eu comecei a ouvir coisas que eu tinha feito, que eu não ouvia mais, e ao ouvir, eu comecei a ver, poxa, coisas boas ali, que não para imitar o que eu fiz, mas para usar aquilo de alguma maneira, vai ser muito bom, então foi os meus fãs que me fizeram mergulhar nas minhas músicas mais antigas, nas minhas músicas mais antigas, e que me influenciaram nas músicas mais novas, então foi todo o carinho deles, a toda atenção com o que eu faço, isso que eu queria dizer. Bonito, isso é uma redescoberta, não é mesmo? Exatamente. Bom, estamos aqui estourando o nosso tempo, mas antes de terminar aqui a nossa conversa, não sei se vai dar tempo para a gente abrir para perguntas, mas eu tenho um... Não vai dar? Não deu, estouramos. Não vai dar, nem para exibir o... É um vídeo de homenagem que o Marcos fez aos 80 anos do Menescal. Recém-feitos, outubro, ele é um menino. Pensa, não vai passar E me abraçar E me abraçar Que tudo vai passar Amor Não custa tanto amar É só deixar querer É se entregar Aconteceu sim Mas me perdoa Mas me perdoa Eu tropecei Enema à toa E para nos seus braços Morrer de abraços Levo de novo Pra ter certeza De que sou seu É só deixar Beleza É só que Morrer de abraços E você Aconteceu sim, mas me perdoa Eu tropecei, errei-o à toa E para nos seus braços morrer de abraços Erro de novo, pra ter certeza de que sou seu Marcos Valle, Roberto Menescal e o trio do Barquinho e Nemrista A música Errinho à Toa, do Menescal e do Bôscoli E uma pergunta antes de terminar, que é uma dúvida que me acorde O Bôscoli sempre levava a culpa de tudo Pelo seu comportamento, por ter sido namorador Essa letra não foi estação vivida por ele Não, foi, na verdade a gente usava um pouco isso Quer dizer, fazia a bobagem, pedia Aconteceu sim, mas me perdoa Eu tropecei, errei-o à toa Aí eu descubro, e para nos seus braços Morrer de abraços Erro de novo Já preparava o próximo Pra ter certeza de que sou seu Olha, Paulinho não se apresentou direito Ele é o dono do Canal Brasil Vai criar problema, mas eu digo É o dono do Canal Brasil Tudo que vocês veem lá de música De filme bacana É do Paulinho, culpa dele É esse cara aqui Aproveitando o momento que o Meirescal falou de mim Eu quero lembrar uma passagem do Meirescal comigo Não pode ser aquelas que estragavam a música São os músicos, naquilo não pode Mas enfim, eu estava produzindo o Raul Seixo Que ele me deu a oportunidade O Raul apareceu na companhia Tudo de uma linha de executivo E o Menesca já era diretor artístico E eu estava louco para fazer um trabalho Aí eu disse Menesca, tem um cara aí do lado Que é muito bom Aí ele falou Quem é? Eu falei Eu não sei lá Rausito Aí ele falou Rausito Aí ele falou Eu já escutei o cara Ele está com uma música no Festival da Canção Mas Pô, cara, se você quiser Vai e faz Aí eu fui lá Que era o Rausito Aí eu disse Você tem música? Ele falou Tenho música Aí eu falei Me mostra Ele me mostrou O trem das sete E me mostrou Let me sing Let me sing My rock and roll Mas ele se caracterizou Ele pegou o cabelo Botou assim Aí eu saí voado Lá para a sala onde estava o Menescal Estava o Midani Estava todo mundo E disse Menesca o cara Aí o Menesca assim Vai em frente Aí eu fui em frente E fizemos a produção Um dia eu estava produzindo O Raul Ele já na fase dele De Da droga E aí eu disse Tem que ter um bebedor Dentro do Do estúdio Aí Ah, pô, então bebedor Porque ele está só bebendo água agora Não sei o que Pô, mas aí o cara chegava muito bem Aí Daqui a pouco ele já estava Todo Pô, é Salto o som Não sei o que Eu falei Deixa eu experimentar essa água Aí fui lá experimentar água Aí o cara Botava vodka Na Na água No bebedor E Tão inteligente Ninguém podia sair do estúdio Eu disse Você não pode sair do estúdio Tem que ficar aqui dentro do estúdio E então O Menescal Eu contei para ele Isso uma vez Aí ele deu uma Gargalhada Isso é loucura mesmo Então Quero agradecer imensamente A participação do Marcos O Paulinho Que Enfim Que é que nem o Menescal falou É o dono do Canal Brasil Meu amigo Menescal Que é o meu Meu guru Assim De ter me dado a oportunidade De hoje De estar aqui Ter feito grandes coisas Na música brasileira E continuo fazendo E só me lembro Assim também De uma coisa Do violão do Menescal Quando deu o problema aqui Porque não teve só um check Então Não tem só um check É Mande ver Papum Aí O João Gilberto Foi passar um som E Estava muito barulho Com o pé Aí Era eu Que estava fazendo isso Aí ele virou e falou Está um barulho aqui Eu falei Mas como? Escuta Ele tocando violão Ele com o pé Não era eu Falei Pô é mesmo E eu comecei Procurar E tal E vi Que era ele Eu falei Não Aí ele disse assim pra mim Ó Eu sei onde pode parar Esse barulho assim Eu sei como parar Eu falei Como? Isso era no festival de Montrena Suíça E tinha o cara que era organizador Que era um suíço Chamado Claude Nobis Que tinha uma mesa de sinuca muito grande E tinha um tapete persa Embaixo da mesa de sinuca Ele falou assim pra mim Mas olha Embaixo da mesa de sinuca do Claude Nobis Tem um tapete Pega lá E traz e põe aqui Eu falei Puta Falei Mas não Mas é o teu pé Aí tentamos Botar outro tipo de coisa Bom Enfim Manda uns caras lá Tira Tira A mesa de sinuca Traz o carpete Coloca o carpete Aí ele em vez de bater com o pé Ele fazia só assim Ameaçando Mas cumpriu Então Me desculpe Ele ter dado esse problema todo aí Ah, um momento Eu já estava esquecendo Muito bom Homenagem a Menesco Como sabem Faz 80 anos E a DMX tem um Tá fazendo Você disse que tem 71 Ele tem quase 71 E A gente queria te dar Menesco Pelo teu reconhecimento É Esse é nóis Obrigado 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti